Mas o que você tem na cabeça, hein? Feijão. Eu acho que até bosta que você tem na cabeça. É. Eu quero saber direitinho. Direitinho. Eu quero saber quanto você pagou os chupis. Só isso aí. Trezentos. Você pagou isso aí? É. Não quero. Se você não quer, eu nem ir lá não vou. Do jeito que você tá fazendo... Não, assim... Não, peraí. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Fala. Fala que depois eu te respondo tudo que é direito. Do jeito que você tá fazendo agora, semana que vem eu vou cancelar. Eu não sei lá, vô. Eu vou cancelar.